Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que eu vendi o meu 370Z recentemente, o carro já foi embora e agora eu estou sem carro. Pois é, o meu 350Z de drift está lá em São Paulo, a gente está fazendo projeto turbo e agora eu estou sem carro aqui, rapaziada. E está muito complicado porque vocês sabem que eu gosto de dirigir, eu gosto de acelerar, eu gosto de sair de lado e agora está difícil porque eu não tenho como, mano. Eu tenho uma caminhonete, ela traçou um traseiro, mas ela é desgraça, ela não faz drift. Então quando você não tem carro, o que você faz? Ou você compra um carro novo, ou você convida os seus amigos para dar um rolezinho e você já vai lá e já chupinha, tá ligado? Já vai, eu posso dar uma voltinha? E exatamente isso que a gente vai fazer hoje, eu chamei um amigo meu aqui, ele tem uma BMW e a gente vai fazer drift com a BMW dele. Mas não é só isso, rapaziada, eu também já quero dar uma olhadinha para ver se eu gosto dessa BMW, né, porque é uma BMW mais antiga, mas é um carro muito legal. Então eu já vou ver se eu gostar, já pode ser um carro que eu possa comprar. Como eu falei para vocês, eu vou comprar dois carros novos, um eu já decidi e o outro eu ainda estou escolhendo. Então pode ser que seja esse carro, pode ser que não, a gente vai testar. Se eu gostar, vai ser um carro que vai entrar na minha lista, não quer dizer que se eu gostar eu vou comprar. Aí galera, se liga essa BMW, é uma 328, é um carro muito bonito, é um modelo Coupé, está com umas rodinhas 17 muito da hora. E ela está toda bonita, olha só, ela está com esse aerofólico que é da M3, está um pouco sujo o carro, mas não tem problema, a gente nem vai brigar com ele. Mas olha só, 328. Essa aqui é uma BMW 96, rapaziada, é um modelo E36, modelo quadradinho. E essa é uma 328, ou seja, a mais forte que essa somente é a M3, só que daí ela é muito cara, né. Essa aqui já é cara, rapaz. Vocês acham que é tipo assim, ah, uma BMW L é barata? Não, essa aqui é muito cara porque ela é 328, ela é Coupé e ela está em um excelente estado de conservação. Então é um carro bem caro. Falar a real, galera, eu sou apaixonado nessa BMW. Sério, é muito linda, a M3 dessa acho que foi um sonho de consumo por muito tempo. Essa ela é muito parecida, então é muito bonito, vou mostrar por dentro o carro para vocês. Vocês já repararam que o vidro, ele não tem aquela acha, aquela moldura, né. É só o vidro mesmo, igual no Zeto. E o carro todo de couro, mano, olha só. Não parece que tem mais de 20 anos esse carro, fala sério. E o mais importante está aqui, ó, embreagem e câmbio manual. Esse que é o importante, porque aí vocês sabem, o drift vem. Bem, essa saída de ar do ventilador e do ar-condicionado aqui é muito legal. Acho que é um clássico na BMW. O volantinho é meio palha, mas é uma coisa fácil da gente resolver, estar botando um outro volante. E os bancos, muito da hora. Quatro lugar, é um carro muito top. E eu fico muito feliz com meus amigos, porque eles emprestam os carros para mim, eles confiam em mim. Eles só falam o seguinte, ó, se bater, tu paga, tá ligado? Tipo, mas é tranquilo, porque eu nunca bati carro nenhum de amigo, né? O meu já bati, mas de amigo. E também a pistinha aqui, vocês sabem, o speed é bem tranquilo, é só pneu, então tá tudo certo. Mas olha só, galera, eu sou um cara muito legal. Então assim, o meu amigo, ele vai vir aqui, e ele também vai dar uma voltinha, ele vai dar uma treinada. E eu vou dar pneu pra ele, porque agora a Pneu Store tá patrocinando a gente. Então, tipo assim, eu posso ter esse arreguinho com os amigos. Ah, pega aí, pega um pneuzinho, sabe que pneu é caro. Então pra ficar dando pneu não é fácil, entendeu? E olha só, já estamos com os arreguos aqui, a galera da Pneu Móvel, que ele tá com o pneuzinho original da BMW ali e tal. Ele não quer gastar, então eu vou dar uns pneuzinho pra ele, a gente vai montar agora, vamos torrar os pneus. Então olha só, rapaziada, é muito tranquilo, se por acaso você tiver um carro, vou emprestar pro Bruno. Mano, eu dou pneu, eu dou pista, só a gasolina. A gasolina já deixa o tanque cheio e tá tudo certo. Aí ó, já estamos com os pneuzinho aqui, vamos deixar aqui. Pneuzinho zero, rapaziada, a gente vai botar agora na BMW. Cara, se liga o arreguo, eu não me incomodo com nada. O cara aqui ó, levanta o carro, vai tirar as rodas, vai montar pneu. Não, o Aeros é foda, mano. Aí boto, se liga essa BMWzinha 328, sabe que ano que é isso, mano? Eu acredito que seja uma 98 ou não. 96, chegou perto. Esse carro é muito legal, o meu sonho era ter uma M3 desse modelo, da E36. Ah, na verdade ele tinha que fazer algumas modificações. Não, o aerofólio já é. Ah, grandão assim. Não vou falar que eu gosto desse aerofólio pequenininho assim. Santo Antônio. Não, mas esse aqui ele usa pra rua, é um carro de rua dele, não é só de drift. Apesar de que ele tem algumas modificações. É um carro de rua, mas ele fez o diferencial blocado, que vocês sabem que é uma das coisas mais importantes pra fazer drift. Então ela já tá no jeito pra gente fazer drift. Tu acha que ela vai sair de lado? Certeza, né? Porque ela é mais fraca, ela tem 196 cavalos essa daí. Ela é mais fraca que o Z? Não, ela é mais fraca que o Z essa BMW. Eu sabia, então é um perigo eu não sair de lado. É, mas acho que não tem como. Eu se eu tivesse uma BMW 10 e fosse pôr no drift, teria a pena. Ah, porque isso aí... Tá muito bonita, né? Tá bonita. Mano, olha o couro dessa BMW, sério. Tem carro mais novo de, sei lá, de 5 anos que o couro tá pior que esse aqui, mano. Tá muito bem acabado. O pneu dela legal. Muito bonito. Vai dar pena, mas a gente só vai zoar os pneus, tá tudo certo. Aí, rapaziada, vamos dar um rolezinho com a BMW, mano. Que que é isso? Vamos dar uma juntadinha no banco. Mano, o negócio é elétrico aqui, tá ligado? Olha isso. Vamos botar o cinto. Eu nunca andei com essa BMW, mano. Vou falar pra vocês, é a primeira vez que eu tô andando com a BMW modelinho E36. Vamos pegar a manha aqui primeiro. Vamos pegar a posição de dirigir. Ó. Eu já andei naquela E46, né? As mais redondinhas. Nessa quadrada eu nunca andei. E de qualquer jeito eu nunca fiz drift. É muito importante pegar essa manha antes de sair fritando. Porque é um carro diferente, que eu nunca andei. Ainda mais que o carro não é meu, né? Então não dá pra sair moendo assim. Tem que pegar a manha um pouquinho. Conhecer o motor, conhecer o carro, o balanço do carro. Não é assim, ah, vou sair, sou bonzão, sabe? Não funciona desse jeito. Vamos ver primeiro, mas essa BMW é forte, mano. Eu senti que ela tem um torque. Caraca, galera. É legal o carro, mano. Gostei, hein? Assim, não é muito forte, claro. Mas ela... Ó, ela tem um torque bem bacana, sabe? Não é um carro xoxo. Olha só, mano. Ela sai direita, nossa senhora. Mano, que BMW louca, galera. Muito legal. Mano, que delícia. Ela sai muito fácil, galera. Ela sai muito de boa. Mano, já, já, já me mandamos, tá ligado? Que loucura, galera. Que bom. Eu achei que ia ser mó difícil essa BMW. E ela é muito boa. Galera, é forte esse carro. Eu fiquei de cara, sério, mano. Eu fiquei de cara. Eu achei que ela ia ser fraca. Porque sempre eu vencei esse cavalo. Ela é 100 cavalos a menos que o 350Z. Aí eu pensei, mano, não vai andar. E ela fez. Ó, mais uma vez aqui, ó. Vocês estão ligados, mano. Vocês estão ligados. Ela tem um... O balanço do carro, ela joga muito. Por mais que tenha uma suspensão já preparadinha. Mas ela ainda... Ela rola muito a carroceria. Isso é um pouco complicado porque você perde a precisão. Que que é isso, mano? É muito boa essa BMW, sério. Se eu tinha alguma dúvida, tipo assim, a BMW original não faz drift. Ela é pica das galáxias, mano. Vamos fazer ao contrário agora? Mano do céu! E olha só. Vocês estão vendo que eu não estou usando freio de mão, né? É só no acelerador e freio. E aí, rapaziada. O que vocês acharam desse rolé? Mano, eu fiquei de cara. Eu achei que a BMW não ia sair de lado. Achei que ela ia fazer uns drift bem a meia boca. Mas a verdade é que ela mandou muito, mano. Que carro legal. Vocês estão vendo? É só blocar o diferencial que o carro faz uns drift muito top. Como eu falei, essa daqui, ela tem 100 cavalos a menos que o Zeto. Mas mesmo assim, ela é muito bacana. Dá pra sentir a diferença. Tem vezes que quer jogar a terceira, ela não tem fôlego. Mas assim, é um carro que ela tem muitos upgrades. É um carro bacana. Dá pra turbinar. Dá pra botar kit-angle. Dá pra mexer na suspensão. Tem muita coisa pra fazer nesse carro. Gostei demais. É um carro que eu vou olhar com muito carinho. E gostaria da opinião de vocês. O que vocês acham de comprar uma BMWzinha dessa aqui, ó. De rua, mas de drift. Tipo essa daqui. Fazer as modificações pra andar na pista. Mas deixar ela toda mexida. Botar uns body kits. Deixar ela muito louca. Deixa aí no comentário se vocês acham legal essa BMW. Ou se vocês acham uma porcaria. Tipo, eu gosto da opinião sincera de vocês. Gostando ou não gostando. Fala aí o que vocês acharam. Beleza? E galera, lembrando que eu vou fazer outros testes com outros carros. Eu quero testar mais carros. Tipo, eu não vou andar no primeiro carro e já comprar. Tô com alguns carros em mente. Se vocês tiverem algum outro carro também. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. De certeza. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo. Deixa aquele like pra fortalecer. Se vocês não são inscritos. Se inscreve aí. Ativa a notificação pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Brumbara. Vou ficando por aqui. Fui! Fui!